Quando reúne assim, cada um bate um papo mais na toa, né? Então, muito forte. O professor pega todo mundo a filmar aqui agora, começar aqui com o Denilson. Ele já saiu nesse vídeo, já? E esse, meu? Todo mundo bate um papo, conversando, divertindo. Isso. Olha o papo deles, olha. Olha lá. Essa é a Maria Madalena aí, né? Mas eu adio esse batendo papo. Esse aqui é o Matosinho, já saiu. Isso. Esse aqui é o Tiseafredo. Esse aqui é o Miltinho. Esse aqui é o meu Tiseafredo, então tem que estar junto, você é uma fita, né? É forte demais da quarta. Isso. Vamos lá ver aqui. Meu pessoal, nós já vimos a menina, ela tá dando um trato, um penteado. Denilson aí no cafezinho, né? Denilson. Isso. Aqui é a terra do café maniuaçu, né? Aí é o seguinte. Como é que é? Duas irmãs? É as duas irmãs. As duas irmãs. Uma é Tifinho, outra é Tinaninha. Era uma vez. Faça ideia o que essas duas camaradas já aprontou quando era menino, né? Ali tá a Carmen Lúcia, né, Carmen? Dá um aloe pro PR.demira aí, por favor. Isso aqui é a Andréia. A Débora. Muito bem, tá chegando alguém. Vamos pegar com o Flávio. Isso aqui é a Roselizinha. Isso aqui é a Rúi, Rúi.